Música Tem como você empreender, apesar das dificuldades, mas com seu esforço, você encontrando parceiros que lhe apoiem, então a coisa pode acontecer. Música Dentro de uma reserva, dentro de uma unidade de conservação, aonde você olha, está difícil? Não está. Aonde eu comecei um negócio sem ninguém investir em mim, e deu certo, e tem dado certo, isso foi uma inspiração que eu pude levar para as outras pessoas. Todas as famílias que estão aqui morando na Nova Esperança, são envolvidas com artesanato, tem o seu próprio emprego dentro da sua casa, ganha o seu dinheiro dentro da sua casa. A visita do Turinho para nós foi importante, por quê? Porque traz o conhecimento e leva um valor, ele vai levando uma cultura da Nova Esperança para fora, do Amazonas, seja para onde for. O Instituto de Pesquisa Ecológica chegou na região do Baixo Rio Negro, no Amazonas, no ano de 2000, a convite de outras instituições para atuar com projetos na região. Nessa mesma época que o IP chegou, ele fez todo um processo de reconhecimento do território, dos atores que estavam envolvidos nas atividades de conservação. Percebeu-se a necessidade de trabalhar com projetos socioambientais, principalmente na promoção da educação e geração de renda, voltada para as comunidades ribeirinhas que moram dentro do mosaico de áreas protegidas no Baixo Rio Negro. E aí as atividades do projeto, nós começamos em agosto de 2021, que foi quando nós fizemos o mapeamento de todos os empreendimentos existentes dentro da reserva, de todas as atividades que geram renda aqui. E nesse mapeamento nós levantamos 334 empreendedores e 10 cadeias de valores, né? Dentre as principais é agricultura, pesca, turismo, artesanato. E também a gente viu uma cadeia de valor muito interessante, que foi a da Biocosmético, culinária. São as cadeias de valor mais fortes que nós temos aqui. E através do nosso fundo de sustentabilidade, a gente tinha interesse de apoiar projetos pelo mundo que olhassem para a questão da biodiversidade, que olhassem para a questão da água, né? Que estivessem ligados aos nossos compromissos de sustentabilidade. E aqui na Amazônia, a gente encontrou uma oportunidade tanto de desenvolver competências, desenvolver empreendedores, mas também, a partir disso, preservar a biodiversidade da floresta. A gente tem um desafio muito grande de encontrar parceiros sólidos e sérios. Então a gente contou com o apoio de uma consultoria nos Estados Unidos para fazer um mapeamento. E eu fiz essa ponte tentando encontrar organizações no Brasil. E a gente encontrou no IP uma oportunidade de ter um parceiro sério, com bastante histórico de atuação no Brasil e também que já teve parceria com outras instituições internacionais. Sempre existe algo que a gente está do nosso lado e acaba que a gente passa despercebido. O projeto trouxe para mim quais são os pontos que eu devo melhorar. Dá para empreender, só precisa se esforçar e procurar parcerias. Porque a gente, realmente, a gente não trabalha só. Isso é o legal. Sempre a gente procura parcerias e acaba que, com o seu esforço, você querendo, você consegue. Esse projeto, Navegando, veio na hora certa. Maravilhoso de fazer as oficinas para clarear, para a gente botar a funcionar no nosso empreendimento. Então, para mim, já melhorou bastante. Eu já fiz até o Instagram aqui da pousada. Então, sem dúvida, tem sim como gerar oportunidades de desenvolvimento sustentável, de atividades econômicas sustentáveis que conciliem a geração de emprego, renda, com a preservação da floresta. Acho que os empreendimentos que o IP selecionou mostram bastante isso. Tem muita oportunidade de fazer essa conciliação com atividades econômicas e preservação da floresta e da cultura local. Acho que a questão toda, talvez, o desafio seja realmente a coordenação e essa troca de experiências para que essas oportunidades, de fato, se materializem. E ter essa troca de conhecimento. Muitos do conhecimento que a gente está trocando hoje são conhecimentos básicos para que o negócio, para que a comunidade consiga ter autonomia para trocar o seu negócio. A notícia boa é que o maior gagalo também é facilmente resolvido. Os empreendimentos não sabem quanto eles estão gastando para oferecer o seu serviço ou o seu produto. Fazendo uma quantidade bem simples que a gente deu o primeiro passo nessas nossas mentorias, a gente já conseguiu perceber que alguns deles até estão pagando para oferecer as suas coisas. E entendemos que, através de uma quantidade simples, com um livrinho, eles poderiam precificar certo os seus produtos e sair empreendendo com sucesso. Muito mais do que as habilidades e competências dos voluntários convidados, a gente pensou muito na sensibilidade e na prática que cada um deles poderia trazer para esse processo. E foi um momento muito mágico, muito complementar, porque eles trouxeram os seus conhecimentos, mas eles também aprenderam muito com esses empreendedores e esses empreendimentos. Eu tive essa oportunidade incrível de participar aqui em nome da Alpargatas. É a minha primeira vez na Amazônia. Já fiz mentoria, já faço mentoria há muitos anos, mas foi a primeira vez num lugar completamente novo, muito fora da minha realidade. E eu acho que, para mim, acima de tudo, foi um grande aprendizado. O que mais me tocou é o senso de comunidade que eles têm aqui. Eles pensam, eles têm um sonho de empreender, mas eles têm um sonho de ajudar a comunidade também. Então, duas coisas aconteceram aqui, que é a gente levar para lá, levar para o nosso universo, muita coisa que a gente absorveu. E eu acredito que a gente também deixou um pouquinho da gente aqui para todos eles, de alguma forma. E o mais especial é que esse trabalho vai continuar. A gente não para aqui, o projeto não para aqui. Eles já têm muito, eles já são muito avançados em muitos aspectos, mas eu acho que o fortalecimento deles aqui, exatamente onde eles estão, que é o que o projeto do IP faz hoje, que é fortalecê-los exatamente onde eles estão, é o que vai dar a base, é o que vai construir uma base para que eles possam alcançar os seus objetivos, para que eles possam ir ainda mais longe do que eles já estão. Ver a execução do projeto, ver as coisas tomando forma, vai ser muito emocionante, não somente para eles, mas para quem está tendo esse privilégio de poder colaborar. E eu espero que no final todos tenham os seus projetos devidamente executados, em desenvolvimento e com expectativas de crescimento e muito mais pela frente. Eu acredito que levando esse tipo de parceria, muitos empreendedores podem fazer a diferença na Amazônia e principalmente replicar e ser referência para outras comunidades que moram na mesma realidade e buscar motivar outras pessoas a permanecerem também no território de forma justa, garantindo geração de renda, aproveitando da biodiversidade local, do conhecimento local e principalmente do saber fazer local. Então, é uma junção de muitas coisas, de cultura, de conservação e de geração de renda. Então, equilibrando essas coisas, com certeza, muitos dos empreendedores comunitários é o que eles vislumbram como o futuro para eles, permanecer em um território em que garanta uma felicidade justa para eles. Música 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 Música